Música Investigadores alemães desenvolveram uma nova tecnologia para analisar documentos antigos. Graças a uma câmara de infravermelhos é possível ver a marca de água dos manuscritos. A informação permite identificar a data e a origem dos documentos. Hagen Imel é um dos cientistas envolvidos no projeto. Quando coloco papel neste prato quente posso ver a marca de água e nesse momento preciso posso gravá-la e enviar a informação ao computador. Nesse período curto de alguns segundos posso ver a imagem de forma bastante mais clara, sem a tinta. É esse o princípio. Música Até ao início do século XX, os fabricantes de papel colocavam uma marca de água nos produtos, que funcionava como um logotipo. As marcas de água são particularmente importantes quando analisamos documentos manuscritos e quando queremos determinar a idade de um documento e onde foi escrito. Podemos descobri-lo mais facilmente graças à marca de água. A tecnologia baseada na câmara de infravermelhos foi desenvolvida pelo Instituto Fraunhofer e pela Universidade de Braunschweig. O sistema pode ser aplicado a outros suportes e obras de arte. O único senão é o preço. A tecnologia custa cerca de 100 mil euros. No futuro, os investigadores esperam poder desenvolver um modelo mais pequeno e mais barato. O говорил que é um O sistema. O transporte, o transporte e os impostores estatuto. Obrigado.